Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje lançou a atualização do patch 8.11 aí no Fortnite Battle Royale Então vou ler aqui as novidades para vocês Pistola repulsora Precisando de um repelente contra inimigos? Conheça a pistola repulsora Escolha o momento certo e lance seus inimigos para trás com essa nova arma, né? Que já tinha sido anunciada na aba de notícias do jogo Armas e itens Pistola repulsora Disponível nos areantes comum e incomum Que eu tinha falado, né? Que tinha sido encontrado nos arquivos do jogo Pode ser encontrada em saque de chão Não em baús? Estranho, né? Repele o atirador e também é capaz de repelir o alvo se estiverem próximos ou bastante Quanto mais perto do alvo, mais ele será repelido Então pelo jeito, se você dá um tiro, você vai para trás e o cara também vai para trás, tá ligado? Com esse tiro, acho que é assim O atirador pode agachar para evitar a própria repulsão Dano a curto alcance 86 na variante comum e 90 na variante incomum Queda significativa de redução de dano Precisa ser recarregada a cada disparo 3 segundos para recarregar Usa munição pesada Removemos a granada de impulso do cofre Aumentamos a potência do impulso contra veículos em 344% Manos, a granada de impulso voltou do jogo Voltou, voltou, manos Não é aquela de onda de choque, a granada de impulso é antiga Pelo jeito ela voltou nos modos padrões Eu gosto muito desse item, um negócio bem legal mesmo E agora nos veículos, o impulso está extremamente forte Enfim, vamos ver se ela vai estar boa para jogar nas partidas Aumentamos a potência do impulso das armas explosivas contra veículos em 233% Nossa, muito também Rifle de assalto com mira Aumentamos o dano base de 24 e 23 para 27 e 26 Então aquele rifle que está no jogo há muito tempo e quase ninguém utiliza Sofreu um bom buff para quem quiser utilizar mais ele agora E reduzimos a taxa de geração da bola do hamster de 100% para 50% A bola do hamster foi nerfada, então no caso não foi nerfada Ela só foi, agora está sendo menos encontrada no mapa, melhor dizendo Ou seja, naqueles locais que você tinha certeza que tem a bola do hamster Agora né, 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter esse veículo nesses locais Modo por tempo limitado, tiro certeiro Resumo Gravidade baixa Cada jogador tem 50 de vida Armas de precisão são as únicas armas E ataduras são o único item de cura Pule alto e mire bem Detalhes do modo A gravidade é mais baixa que o normal O tempo desperda a tempestade e foi muito reduzido em todas as fases da partida As únicas armas neste modo são os sífilis de caça E os sífilis de precisão Os sífilis de precisão e as plataformas de kick Voltaram do cofre para fazer uma aparição neste modo E jogadores surgem com 50 de vida e só podem se curar se encontrarem ataduras Eventos Atualização do torneio, evento, teste e provação solo E evento, teste e provação duplas Adicionamos mais duas sessões estendidas que ocorrerão 24 horas por dia 19 do 3 às 21 horas horário de Brasília Até o dia 23 de março às 21 horas horário de Brasília E do dia 23 do 3 das 21 horas até o dia 26 do 3 também Até as 21 horas do horário de Brasília Novo torneio Copa Coração Negro 23 e 24 de março 100 mil dólares em prêmios em dinheiro Para participar do evento é preciso estar entre os melhores 3% do mundo Em uma sessão de eventos teste e provação antes do começo do torneio A quantia será distribuída em prêmios por todas as regiões de servidores Fiquem de olho que vamos divulgar as regras e os detalhes ainda nesta semana Formato Dia 23 de março, primeira rodada a todos os jogadores elegíveis Dia 24 de março, segunda rodada, os 3 mil melhores jogadores da primeira rodada Agora é necessário ter um nível de conta mínimo de 15 em vez de 10 Para participar de torneios e do teste de provação Áudio Correções de erro Corrigimos um problema que fazia o som do gancho da bola de hamster soar duas vezes Interface, apenas duas correções de erro O novo estilo do traje mestra da arrancada já pode ser selecionado Para quem tinha essa dúvida Agora já pode colocar o estilo sem o capacete E tabela de liderança de eventos não exibe mais todo mundo com o rank 0 Arte e animação Ajustamos a iluminação Aumentamos o contraste da iluminação de áreas de sombras E aumentamos a vivacidade das cores Então galera, essas foram todas as novidades desse patch 8.11 No Fortnite Battle Royale No modo criativo e no modo salve o mundo também tiveram algumas modificações Mas como eu sempre falo, o foco aqui do canal é o Battle Royale E lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar o link das notas do patch da versão 8.11 E caso você queira ler tudo com calma, tudo certinho dos outros modos também Mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião, né? O que você achou dessas novidades da nova pistola que foi lançada hoje Se você tem uma impressão boa dela ou não E também né, que a granada de impulso retornou ao jogo Um negócio que pra mim é muito bom Mas eu queria saber as opiniões de vocês E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Para eles se recebendo dessas novidades E também para aquele amigo que adorava a granada de impulso Para ele saber que ela retornou aí do cofre Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui